Em tempos de pandemia, os cuidados com a higiene se estendem até os nossos animais de estimação. Ao levar o seu pet para passear, é importante fazer a assepsia das patas e focinhos de maneira correta. Veja como deixar o seu animalzinho livre de vírus com o professor e virologista Daniel Moura de Aguiar, da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT. Olá a todos, eu sou o professor Daniel, do curso de Medicina Veterinária da UFMT. E a respeito dos pets, quando a gente, porventura, levar ele para fora de casa ou do ambiente domiciliar, seja uma casa ou seja um condomínio, é muito importante a gente ter uma noção, um bom senso de onde a gente vai estar passeando com ele. Eu acho que nesse tempo de pandemia por Covid, a gente passa a ver essa questão da higiene e da biosseguridade com outros olhos. Ou a gente começa a dar mais importância para isso. Então, a primeira coisa é a gente ter o bom senso de saber onde caminhar com os cães, onde colocar ele no chão ou não, tá? Nesse tempo, procurar evitar locais sujos, locais com lama ou terra, tá? De forma que quando você retornar à sua casa, você consiga fazer a higienização de uma forma mais fácil, tá? O Covid-19, como um vírus envelopado, ele é bastante sensível a desinfetantes comuns. Então, você lavar com água e sabão neutro as patas dele e depois secar de uma maneira bastante eficiente, é suficiente para fazer a limpeza, tá? Dessas patas do cãozinho. Evitar também deixar ele ficar cheirando. A gente não sabe, não tem comprovação ainda, se cães podem eliminar o vírus, se pode se infectar e posteriormente eliminar o vírus, tanto nas fezes ou na urina ou próprio por secreção respiratória. Então, é evitar o contato com outros animais, tá? Nesses ambientes abertos. Tentar coibir o hábito de ficar cheirando, então, hostes, fezes de outros animais. Não custa ressaltar aqui a importância de se vacinar os animais com as vacinas corriqueiras aí que nós temos para os diferentes patógenos, né? Parvo vírus canino, vírus da sinomose canina, adenovírus, o próprio coronavírus canino. Então, é muito importante você ter a ciência de somente retirar, levar o animal, o seu pet, para ambientes externos após ter confirmado que ele foi bem imunizado. Assim como a questão dos vermíficos também.